E olha, um tiroteio deixou os clientes de um supermercado da Zona Leste de Teresina em pânico na noite de ontem. Bandidos armados trocaram tiros com policiais da Força Nacional de Segurança no estacionamento do supermercado. Nós vamos acompanhar agora o vídeo que foi feito por um dos clientes que mostra um policial tentando parar os criminosos que fogem do local em um carro. Muitos tiros são disparados. Vamos ouvir, vamos tentar ouvir. Vamos só voltar o vídeo de novo, do início, para que o telespectador possa ouvir. Vamos ouvir. Olha, a equipe do portal cidadeverde.com entrou em contato com o tenente-coronel Hudson Lima, que é comandante do 5º Batalhão, que afirmou que o tiroteio foi registrado por volta das 22 horas, quando os bandidos entraram no estacionamento para tentar fugir de um arrastão que eles fizeram em um bar também lá na Zona Leste. A PM não pôde dar mais informações porque a ação, como a gente disse, foi realizada pela Força Nacional que não concede entrevista. A Força Nacional que obedece ao governo federal. A rede, onde aconteceu o supermercado, que é o supermercado do Extern, viu uma nota, lamentando que o fato tenha ocorrido no seu estacionamento, informou que nenhum cliente foi ferido. A administração disse que está colaborando com a investigação e que possui uma equipe de segurança atenta, que monitora de perto toda a movimentação para garantir o bem-estar dos clientes. Mas realmente aconteceu isso ontem. A pessoa que gravou o vídeo entrou em contato com a nossa produção, disse que começou realmente... Os bandidos, eles estavam fugindo, como a gente falou, de um arrastão que foi realizado, pararam lá nesse carro, pararam lá... Vamos mostrar o vídeo na tela inteira? Eles pararam nesse carro lá no estacionamento para tentar despistar a polícia e a Força Nacional. A Força Nacional percebeu, deu uma volta por lá, percebeu o carro, que era o que eles já estavam fazendo, a perseguição. E esse policial aí tentou parar de forma muito cautelosa. Vocês podem perceber, ele está atirando de perto de forma muito cautelosa. Não atirou diretamente no veículo, atirou nas rodas, nos pneus do veículo, para tentar parar o carro. É um procedimento que foi bastante cauteloso, que a gente se indaga, né? Como é que alguém pode atirar tão de perto e não acertar? Na verdade, a gente acredita que não era essa a intenção do policial. Ele queria realmente parar, até porque não sabia se existiam reféns dentro do carro, dentro do porta-malas, alguma coisa. Então, o policial agiu dessa maneira, tentando atirar nos pneus para tentar parar o carro. Não conseguiu. O carro empreendeu o fuga e, até agora, a polícia ainda não conseguiu encontrar esses suspeitos que realizaram o assalto, esse arrastão e foram o vetor desse tiroteio que aconteceu ontem e deixou muitas pessoas em pânico nesse restaurante lá na Zona Leste de Teresina.